Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo para o canal de Zé Costa da Dica e no vídeo de hoje serão 25 peças, tá gente? Ontem eu não consegui mostrar todas porque eu estava com pouca bateria, a memória do meu celular encheu já comprei um celular hoje para mim, gente, amanhã é meu aniversário eu já me dei de presente um celular melhor, com uma memória maior também e também já vai ajudar no trabalho, tá gente? Então é isso vamos lá mostrar o que eu não mostrei ontem no final do vídeo também então fica ligadinho, não perde nenhuma informação desse vídeo que pode ser muito relevante, gente, na hora da tua compra, tá? para que cheguem as peças aí com clareza, o tamanho, o valor, os defeitinhos que tiver na peça tudo certinho, combinado? Então bora lá, gente, garimpar no 05199-6666-7813, tá bom? Eu vou começar com algumas calças, tá gente? Essas duas aqui saiu da reserva, essa calça aqui é nova, tá gente? até alguém tinha me pedido, não lembro quem foi, gente, eu não botei fila porque era só mais uma pessoa, ó ela é da marca Emporio, ela veste um 38, tá gente? 38, 40, ela não tem o cos muito alto, ele é médio, ó não é baixo, mas também não é muito alto, ó ele é assim o cos dessa calça ela tá nova, tá gente? como vocês podem ver aqui, ó ela é novinha, eu acho que nunca foi usada, tá? e essa calça aqui, ela tá 27 reais, tá gente? bem novinha, ó essa aqui é a primeira peça eu vou ser bem rápida, gente, pra esse vídeo não ficar longo e não dar problema na memória do meu celular de novo a segunda peça, gente, é essa calça da Animale, tá? quem conhece marca, gente, sabe que essa marca Animale é bem cara de roupa ela veste um tamanho 36, tá gente? 34, 36, ela é pequena e ela veste também um juvenil, né? pra uma menina adolescente, aí também vai servir, tá? caso você queira que eu tire a medida do comprimento das pernas, gente me pede que eu tiro, tá? ó ela é linda, gente, essa calça, ó e ela é flare, tá? então ela é bem moderninha, ó ela tem o cos também, o cos dela não é baixo, ó e no meio das pernas ela tá assim essa calça tá impecável, gente, tá? essa calça aqui, ela tá impecável não tem o que contestar gente, qualquer defeito que chegar na tua casa, nas peças eu preciso de foto, tá? eu não aceito só falar tudo a gente tem que provar, né, gente? ah, chegou com uma bolinha não gostei tira a foto da bolinha ah, chegou com um fiozinho puxado na calça tira a foto do fiozinho puxado e me manda ah, chegou com um buraquinho descosturado tira a foto e me manda, tá, gente? eu nunca sei como resolver isso, gente porque às vezes eu acho que é uma coisa tão mínima mas eu entendo que as pessoas pagam elas querem coisas perfeitas, né? eu sempre deixo subentendida, gente, que a gente trabalha com roupas usadas com moda sustentável eu tento o máximo garimpar peças boas, tá? é muito raro alguém reclamar graças a Deus, gente, sói dois anos trabalhando é muito difícil, sabe? geralmente as pessoas elogiam eu gosto muito das minhas peças, né? e é assim, gente, que a gente vai trabalhando e tô falando os defeitinhos também pra todo mundo comprar consciente, tá? o que eu não falo, eu não vi, tá, gente? o que eu não falo, eu não vi até no bazar eles vendem roupa com defeito pra nós, pressionista, né, gente? mas compra quem quer, né? eu compro quando eu vejo que a peça vale a pena, né? peça número 3, gente também é uma calça é essa calça aqui ela é uma calça plus size, tá? ela tem um elastano muito bom essa calça, gente, ó no meio das pernas ela tá assim, tá? ela já foi usada mas ela tá assim, tá? deixa eu chegar pertinho, ó aquilo ali é só um branco, tá, gente? não é rasgado, nada, ó ela foi usada, mas ela tá boa ainda o elastano dela é perfeito, gente dessa calça o cos dela é mega alto, ó o cos dela é bem alto, tá? e ela é da marca, gente Novai acho que é uma coisa assim, tá? ela veste R$52 e essa calça tá R$27, tá? ela veste um tamanho R$52 ela tem um jeans, gente molinho, bem confortável, sabe? então essa é a terceira peça quarta peça, gente também saiu na reserva é essa calça aqui pretinha tá? pretinha e sobre tamanho, gente se tu compra um tamanho errado tu não verifica bem o tamanho que eu falei na peça chegou errado, gente aí a culpa já não é minha, tá? ó essa aqui ela veste um P, tá? ela não veste M e ela não veste G, tá, gente? ela veste só um R$38, tá? R$36, R$38 ela veste, ela tá nova essa peça é nova, tá? ela tá R$25,00 essa calça, tá, gente? nova próxima peça, gente peça número 4 5 é essa calça aqui a veludada, ó ela é um veludo, gente ela é preto eu acho que é preto ou um azul bem assim escuro, sabe? mas ela é toda de veludo o cos dela é assim é alto é aquela calça bem espojada eu não tô levantando muito esse braço, gente porque eu tô com folicolite no braço, tá? não sei se você sabe o que é isso mas não, nem queiram saber, gente porque é horrível ó então eu tô lidando mais com isso ainda, ó tá? essa calça veludada ela tá assim ela é uma calça usada mas dá super pra usar ainda, tá, gente? ó uma calça bem boa, assim dá super pra usar, né? e ela veste, gente um tamanho 44, tá? ela veste um 42, 44, tá? essa aqui tá 25, tá, gente? cadê o cabide dela? ó, tá aqui peraí peça número 6 peça número 6, gente é essa calça aqui ela é da marca Puma, tá? acho que é Puma Nike é da Nike, gente, tá? ela é da Nike original da Nike, tá? tá tudo aqui certinho a etiqueta tamanho G tá? produzido na Colôndia Puma Sport não sei lá tá escrito aqui olha que linda essa calça, gente da Puma aí ela tem esse detalhe aqui tá? gente, ela tá uma calça bem conservada, tá? muito bonita mostrar pra vocês os detalhes, tá? a gente tem que ser bem detalhista, gente porque qualquer coisinha que chegar na casa da cliente nossa senhora ó, tá? eu gosto de ser bem detalhista, tá? às vezes a gente vai comprar roupa nos bazar e as pessoas que estão vendendo elas falam pra gente ai, mas é só um furinho é só um furinho que depois chega na cliente minha filha tem umas que nossa senhora nem queira saber ó até te bloqueio por causa de um furinho gente meu Deus ó tá? essa aqui, gente ela tá impecável essa calça tá? impecável ó ela é o cos bem alto essa calça da Puma original original gente ela tá 35 reais tá? original e ela veste um tamanho 44 tá? porque ela não é muito pequena, gente ela é larguinha peça a da Puma gente ela é peça 6 tá? peça número 7 é uma calça jeans também é essa calça aqui nessa lavagem mais escura gente ela tem um suplex muito bom na perna ela tá assim tá? ela tá assim ó como vocês podem ver ela é uma calça usada mas ela não tá com rasgo tá? e ela tem essa cor mais escura assim ó e ela veste gente um tamanho 40 tá? 40, 42 porque ela é bem larguinha ó ela é bem escura aquele jeans bem escuro ela tá 25 reais tá gente? maravilhosa é a marca distribuída pela Renner tá? próxima peça gente peça número 8 peça número 8 gente é da For Free tamanho 40 ó ela não tem muito elastano igual a outra mas ela tem elastano tá? um pouquinho assim não muito tá gente? no meio das pernas ela tá assim tá? tá bem conservada ó como vocês podem ver a costura tá bem preservada tá? e ela é essa lavagem mais escura com as alto ó com as alto 25 reais também tamanho 40 tá? peça número 8 tá gente? peça número 9 gente não é defeito é rasgado de rasgado por ser rasgada mesmo essas calças são super em alto gente são caras na loja uma calça rasgada assim minha filha tu paga 100 cento e poucos reais então né? ó ela é dextroid né? que fala acho que é isso que fala é dessa marca eu particularmente acho bonita se ela fosse um 44 46 eu ficaria pra mim até tem uma cliente que queria uma rasgadona assim tamanho 50 mas é bem difícil ela tem gente dobradinha assim é dela mesma tá? vem de fábrica ó ela é costurada só se alguém costurou gente mas eu acho que não eu acho que ela é assim mesmo ó ela é bem bonita essa calça o cos dela é bem alto tá gente? ó olha o tamanho do cos dessa calça gente fala sério ela deve ficar linda com cropped com um blazerzinho dá pra fazer uns looks bem bacanas aqui você vai comprar por 27 reais tá gente? rasgada de fábrica tá gente? pelo amor de Deus eu não tô vendendo calça rasgada é rasgada de fábrica mesmo é o estilo da calça tá gente? quando o rasgado tá assim ó é rasgado de fábrica tá? a gente conhece aquele rasgado caseiro né gente? tu olha de longe tu vê que é caseiro né? próxima peça gente peça número 10 é esse casaco mega estilizado né? stylist assim olha esse casaco gente eu vou mostrar pra vocês que eu vi um descosturado nele tá gente? já vou mostrar de antemão é dentro ó nem dá pra ver assim ó se tu não verigou a Bento nem vê eu olhei agora contra a luz aqui ó ele só descosturou um pouquinho aqui tá gente? é só botar uma costurinha aqui ó tá? perfeito ali ó tá vendo? ele só descosturou joga aqui bota uma linhazinha a linha ele né? e faz esse detalhe aqui tá? ó no mais gente eu não vi outro descosturado é só aquele ali mesmo tá? e olha que lindo gente que ele é ele é bem diferentão ele veste gente um 46 tá? pode comprar de boa eu não posso eu não vou experimentar muita roupa gente porque como o meu braço tá machucado nas axilas eu tô evitando mexer muito tá? eu tô com buraco gente na axila vocês acreditam? nem vou acimentar gente é um buraquinho pequenininho mas é um buraco gente porque a folicolite gente ela é uma inflamação ela cria uma bolinha ela aumenta de tamanho de um dia pro outro depois ela estoura e faz a limpeza né? que se cria dentro da bolinha então criou dois na minha axila tá? então por isso que eu tô não vou movimentar muito o braço e aqui gente ó ele tem esses botõezinhos assim ó tá? de madeirinha gente eu achei ele bem estiloso tá? é pra aquela mulher que gosta de roupa diferentona né? isso aqui é uma obra de arte gente ó lindo 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 esse casaco tá 45 tá gente? 45 reais tá? lembrando que é só um descosturado tá gente? isso aqui é uma felpinha que pegou nele ó é só um descosturadinho tá? não é nada grave gente uma coisa bem mínima tá? lindo esse casaco vamos ser rápido gente senão esse vídeo vai ficar muito longo pelo amor de Deus próxima peça peça 11 olha que linda gente ela tá perfeita esse tricôzinho tá? é de linha né? não sei como é que chama o nome desse tecido gente eu achei ela muito fofa gente olha e ela tá bem conservadinha tá? ó ela é assim ela é dessa marca Kanda eu já eu já eu já vendi muitas peças dessa marca tá? atrás ela é assim olha que bonitinha gente ela tá 23 essa aqui tá? tu pode usar ela como uma peça única também com calça jeans ó e ela veste um tamanho P tá? próxima peça gente peça número 12 é esse colete tá? ele tem uma amareladinha aqui gente mas acredito que seja de ficar guardado tá? gente eu não higienizo peça tá? quem tá comigo há muito tempo sabe eu sempre deixei bem claro e motivo também gente eu envio minhas roupas gente eu não tenho agora pra mostrar pra vocês em caixas de papelão de supermercado então eu não acho higiênico eu enviar botar as roupas de vocês lavadas com todo o carinho dentro de caixas de papelão né gente de supermercado tu vai chegar na tua casa tu não vai querer usar tu vai querer lavar novamente então vai ser um gasto de produto meu eu vou ter que aumentar o valor da peça né fora o trabalho que eu vou ter que pra mim vai sobrecarregar porque eu trabalho sozinha tá gente então eu me propus trabalhar com moda sustentável desde o início desde que eu não higienizasse as peças gente porque eu não conseguiria dar conta de tudo tá e as pessoas super entendem quem compra comigo não se importa tá e tem gente que chega na casa a roupa por exemplo assim tá com um amareladinho ah veio com manche ela nem lava primeiro gente ela já vem dizendo que é uma manche entendeu ela nem espera lavar tirar pra ver sabe então tem que ter tudo isso olha que lindo esse colete gente eu particularmente achei ele muito bonito ó eu queria muito gostar tá então é só um amareladinho ali com certeza acho que sai com com produto tá essas roupas estão guardadas gente desde o verão tá ó ele é assim ele é um cinza aí ele tem esse bolsinho tem os botõezinhos olha que lindo e por dentro ele é todo forrado gente olha o forro dele que coisa mais linda esse colete eu achei ele muito socialzinho assim sabe aqui tem um descosturado não, não é não impressão minha ó achei que tivesse descosturado mas não é é só impressão minha tá tá tudo certinho com o forro ele é dessa marca e ele é alongado gente olha que lindo ele veste gente um 44 tá ele tá GG na etiqueta ele veste um 42 44 tá pra não ficar apertado um 46 acho que vai apertar ó fechadinho ele é assim tá olha que lindo gente esse colete tá ele é bem bonito esse colete aqui ele tá 30 reais tá gente próxima peça gente é uma peça da Calvin Clye Calvin Clye tá não sei se é assim se pronuncia vocês entenderam né a cor dele gente deixa eu explicar a cor dele não é preto ele é um cinza tá não sei se tá desbotado a cor ou se realmente é essa cor dele tá gente então vou falar assim pra vocês pra não chegar na tua casa lá e alguém falar ai mas ele tava desbotado gente eu não sei se pode ser a cor dele entendeu porque todo o casaco é a mesma cor tá ó ele não tem partes é toda todo o casaco tá nesse tom aqui parece um cinza um grafite entendeu ó ele é da Calvin Clye ó ele é muito bonitinho gente vou mostrar de longe pra vocês verem ó olha que lindo que ele é tá só que ele tem uma cor mais clara ó é esse tom que ele tem tá gente dá pra identificar a cor dele é assim tá parece um desbotado mas puxado pra um cinza entende e ele é um Calvin Clye ó bem bonitinho gente tá esse tricô esse casaquinho da Calvin Clye tá 27 reais tá gente ele veste um tamanho P P tá não veste M acho que um M ele vai ficar pequeno ele veste melhor um P tá 38 próxima peça gente peça número 14 é esse aqui esse casaco ele é um azul marinho gente ele tá bem conservado tá ó ele veste um 46 só tá faltando um botão aqui gente que dá pra puxar de baixo pra cima ele tem um bem aqui embaixo ó eu tiraria esse e colocaria aqui né porque não precisa tanto botão lá embaixo ó ele não tem reserva tem uns que vem com reserva de botão tá esse casaco aqui ele tá 37 reais ele veste um 46 peça 14 próxima peça gente é esse casaco ele é atualhado gente ele tem um tecido atualhado também é uma cor mais clara tá vou mostrar pra vocês bem de pertinho a cor real dele é assim tá é uma cor bem clara assim não tem ó ele é essa cor que tá no vídeo tá gente esse aqui também veste um 46 tá GG na etiqueta tá ele é um atualhado gente ó é um casaco atualhado tem esses bolsinhos aqui tá ó e ele é alongado com certeza ele veste um 46 gente eu acho que ele eu acho que ele veste um 46 48 porque ele não é muito pequeno tá olha pra mim que visto quase 46 gente como ele já fica assim larguinho sabe então ele vai do 46 ao 48 esse casaco aqui tá 37 reais tá gente ó e ele tem esses botõezinhos assim ó tá bom a próxima peça gente é masculina mas tem mulher que gosta de usar é perfeita essa camisa gente olha essa camisa aqui muitos homens gostam de usar ela principalmente no inverno porque ela é bem quentinha ó olha essa camisa gente ela é bem quentinha isso aqui tu coloca só uma camisa básica por baixo uma aquelas branquinhas né eu achei ela bem bonita ela tá bem boa gente bem conservada assim uma peça muito boa mesmo ó e ela veste um tamanho G um GG aqui tá XL pra vocês terem uma ideia ela veste um 46 tá gente 44 46 ela serve tá super tá essa camisa aqui gente ela tá bem conservada ó os punhos dela tem botãozinho tá bem boa ela tá 30 reais essa camisa tá gente mas ela é bem quentinha ela é peluciada entendeu ó bem apeluciadinha muito boa próxima peça gente é um tricôzinho cinza esse aqui peça número 17 esse tricôzinho cinza ó olha que lindo gente ele tem essa golinha ele é vazadinho tá ele tem uma linha que é mais vazada assim ó tem uns buraquinhos ó bem pequenininho mas tem ele veste um tamanho M tá gente ele veste até um 42 ele não veste 44 46 vai ficar apertado tá ele veste melhor um M tá gente ó e ele tá bem bom esse aqui também ele é cinza ó ele não é aquele tecido aquele aquela linha que pega bolinha sabe ele é um uma linha que não pega bolinha acho que linha não pega bolinha acho que mais é tricô né gente não sei se posso tá errado tá esse aqui ele tá 28 reais tá gente o próximo gente é um pijaminha que eu tenho tá que eu coloquei pra vender é bem difícil pegar pijaminhas assim é aquele pijaminha gente usado mas que tá bom ainda não tem rasgo tá só tem algumas bolinhas alguma coisinha assim porque ele é usadinho né mas não é trapo gente pelo amor de Deus ele é um ele é um pijaminho que já foi usado se alguém tiver interesse aí pra ficar em casa né pra dormir sei lá gente ó eu tô vendendo ele gente a 15 reais tá ó 15 reais a calça dele é assim tá ó quase bem alto né ele veste um tamanho M tá gente e aí ele vem as duas peças por 15 reais tá gente